Se você é hora, se você é hora, eu vou entrar aí, meu Deus do céu, cara, começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, eu acabei de ser sequestrado aqui, eu não sei pra que, mas eu fui sequestrado, velho, que isso, mano, o que que tá acontecendo aí, ó? Comunicação cortada, tá? Só pra te avisar. É, o que? Comunicação cortada. Calma aí, calma aí, mano, compara no lugar aqui pra avisar ele, pô. Entendi, mas o que que é, o que que aconteceu aí? É um bagulho aí muito doido, tá ligado? Entendi, entendi. Mas não é nada contra você não, tá ligado? Deixa de boa. Entendi, mas por que eu, cara? Desce aí, calma na cabeça aí, rapidão. Tranquilo, 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 tranquilo. Calma aí, fica na moral aí, só deixa eu ver o que você tem aqui. Meu Deus do céu, cara, o que que esses caras querem comigo, mano? Tem nada de errado não, pô. Ah, então você é fã de madeira, então? Você gosta de levar madeirada? Eu gosto de madeira, pô. Você também gosta, não vai falar que não. Aí, 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 tá metendo em mim, pô. Não, só tô te perguntando, pô. Você também reconheceu a madeira na hora? Esse maluco aqui tá com quatro madeiras gigantes. Onde que tá essas madeiras, não sei, tá? É isso, pô. Eu vou tirar a madeira aqui do seu rádio, do seu celular, tá ligado? Sim, sim. Sem nada de comunicação aí, hein? Pô, cara, eu só ia trocar minha roupa, beleza. Cadê ela? Não, pessoal, com você não, tá ligado? Mano, antes da gente ir aí, vamos levar ele no cabeleireiro lá, mano. Que eu não vou trocar isso aí, não. A gente só tem que te usar, mano. O cabeleireiro, pô. Ah, que isso, mano. Fui sequestrar pra alguma coisa de banco ou lojinha, não, mano. Puta que pariu, velho. O carro aqui não pode andar aqui, não, calma aí. Fala aí, irmão, o que a gente vai fazer aí, tio? Só queria trocar minha roupa com a minha bike nova. Cara, eu acho que vai... Vai, direita, direita. Vai dar ruim aí, ó, polícia aí, ó. Nem aí eu tô chamando, não, tá ligado? Ó, ó. Tá me levando pra onde, porra? Ó, ó, ó. Cuidado, mano. Mas ainda bem que ele tava no carro. Não tem nada errado aqui, não, né? Meu Deus, eu tenho... Nossa, eu pensei que eu tava com um monte de coisa de habilitação. Não, é falsa. Nossa senhora. Rapaz, tá vendo como eu sou obediente? Isso eu grito. Nossa, vai dar ruim, hein? Tá vindo uma moto ali, irmão. Acho que é polícia, hein? Porra, acho que é polícia ali, doido. Será que dá? É polícia ali, ó. Eu tô te falando que é polícia. Eu tô bugando a cabeça dos caras. Se você gritar, eu vou colocar essa madeira... Caralho, vocês tão metendo ao louco, velho. Aí, você quer me matar ainda? Não tá aqui. Calma aí, caralho. Aí, deve ser a gente boa assim. Fica de boa, hein? Tá tranquilo, tá tranquilo. Bora, 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 tio. Bora. Vai, vai, vai. De boa, de boa. Ele tá cheio de Thora aí. Não sei onde tá essas Thora, tá ligado? Vem aqui, moço. Thora o quê, pô? Isso aqui é NFT. Basta aí, pra me algemar ele, cara. Caralho, essa calçada. Ah, ia ficar namorado, né? Caralho, essa camisa do caralho, velho. Depois que eu botar essa jaqueta, eu só dar azar, essa merda, velho. Bora, velho. Olha ali, desaljuma o cara ali, que ele tá com sede. Ah, doido. Quem tá com sede? Quem tá com sede aí? O cara aqui. E aí, rapaziada, tranquilo? Quem tá com sede aí? Quem tá com sede? Qual que é o idiota que tá com sede, cara? Que pariu, mano. Ah, é, tá algemado. Vocês tão metendo louco aí, pô. Tá metendo louco, caralho. Quem é idiota é você, hein, mano? Vem aqui, cara. Vocês tão metendo louco aí, mano. Vocês tão metendo louco aí, mano. Eu acho que ele foi... O de branco. Ele tá querendo uma surra. Ele tá querendo uma surra. Meu Deus do céu, mano. Porra, mano. O que esses caras vão fazer, tio? Mano, é isso. Vem cá, vem cá, vem cá. Por que tá pegando eu, tio? É o quê? Por que eu, irmão? Por quê? Tá querendo pegar eu de refém pra alguma coisa aí, tio? Pô, mano. A gente só vai usar o seu corpo, tá ligado? Pô, mas vocês tão metendo louco, hein? Mara. Ah, pô, tá certo, pô. Quem que é tu, pô? Tu sabe. Olha lá, o colete lá, Vidal. Colete aí, ó. Quem precisa de colete? Vai pegar colete. Vai, vai, vai. Vai, vai. Eu tô só esperando só, irmão. Tom, só deixa eu explicar uma coisa pra vocês aqui. Não é nada contra vocês, beleza? Entendi. Esse é o nosso trampo, tá ligado? Entendi. Beleza. É só pra gente fazer uma parada ali. Tá todo mundo bem aí. Vocês tão cheio aí? Comidinha, a barriga tá cheia. Tô de boa, tô de boa. Vem cá, ô, de vermelho. Chega aqui. Chega aí, ô. Sim, sim. Chega aí, papai. Chega aí. Meu Deus do céu. A gente escolhe como que a gente vai pegar, tá ligado? É, é, é. Qual que é o teu nome, irmão? Que que é? Porra, será que é quem que eu tô? Tonhão. Ah, não. Qual que eu mudei? Meu cabelo tá o mesmo de sempre, pô. Não, o cabelo não. O cabelo, caralho. Tá o cabelo pequeno, caralho. Tá o cabelo pequeno. Esses dias, pô. Não tem nem dois dias que eu vim aqui, caralho. A gente não viu, a gente não viu. Ah, tá, pô. Ah, desculpa aí eu falar que eu vim enfiar a tora no lugar aí. Foi mal. Ah, tá, pô. Agora... Tá de boa? Boa, boa. Pode ir aí, foi mal aí. Tranquilo, tranquilo. Muito obrigado aí. Toma aqui, tá aí, ó. Toma sua bateria aí, ó. Cadê os negócios que você pegou ali? Celular do rádio aí, ó. Toma aí, ó. Cadê? Aê, aê. Boa, mano. Valeu aí, foi mal. Vai lá, aí. Sobe aí. Boa. Boa, meteram o louco, hein. Boa, eu não sabia, tá ligado? Você trocou o cabelo. Trocou o cabelo mesmo, tio. Você trocou o cabelo, porra. Aí é foda. Caralho, eu vim aqui ontem de ontem, mano. Passou até um cara aí na sua favela, tá metendo o louco. Ah, mas eu não tava aí, tá ligado. Tá ligado? Se a polícia vir, é fuga, né? Não sei, mas... Eu ainda estou sendo sequestrado, velho. Até chegar na minha bike. Agora, valeu, vai lá. Ah, vai lá. Tá de boa, irmão. Vai lá. Abra a casa do caralho. Vou tirar essa jaqueta da desgrama, irmão. Isso é que eu vou fazer, tio. Vou pedir esse cara uma carona aqui pra tirar essa jaqueta. E aí, irmão, tranquilo? Alô, alô, alô. Fala aí, fala aí, paizão. Pô, se consegue me dar uma carona ali não na minha bike, mano? Os caras me sequestrou, acabou me soltando. Puta, eu tô sem moto. Pô, tem nada aí não, velho, polícia? Deixa eu te emprestar aí. De boa, de boa. O cara vai me emprestar o quê, irmão? Pega lá. Você vai me emprestar uma moto, irmãozão? Impresso, cara aí. Caralho, você confia mesmo em mim, hein? Vai lá, vai lá. Demorou, demorou. Tem uma moto, tem um capacete aqui, né? O cara é doido, apô. Me emprestar uma moto, tiozão. Aí é gente boa, hein? Mas é trouxa. Embora. Poderia desmanchar essa moto, né? Já que eu não tenho porcaria nenhuma, né? Olha a minha bike lá. Meu Deus, mano. Deixa eu dar um corte aqui. Vou trocar essa roupa do caramba. E já volto com vocês, mano. Voltando aqui é o seguinte, hein? O velho trouxa lá falou que eu tinha que treinar essa bike aqui. Ele falou que eu tenho que usar energético, correto? Já botei um tênisinho maneiro. Vou pegar essa retona. Vou até lá na casa do caramba com essa bike aqui agora, tio. Vambora. Deixa eu tomar um energético aqui, ó. O energético é de que ele dura por um tempo. Caralho, que bike do caralho. Dá até pra botar coisa nela? Deixa eu vir aqui, ó. Vou botar um aqui e vou usar, ó. Ó, usei, hein? Vamos tomar aqui um energéticozão. Calma, calma. Mano, cada energético é 5 mil reais, tá? Cada energético, mano. Isso aqui deve ser uma substância, tá ligado? Sinistra, velho. Calma, calma. Mano, que escarador que me sequestrou, mano. Na real, dá bem que eles me soltaram. Senão o bicho já vai ficar doido pro lado deles, fi. Calma, calma, calma. Pronto, terminei, hein? Vambora, hein? Vambora, vambora. Vamos ver que velocidade a gente vai chegar, hein? Ó, ó, ó. Eita, caralho, mano. Olha isso aqui. 130, 140. Nossa Senhora, 140, velho. Sai da frente. Sai da frente. Sai da frente. Sai da frente. Tá boa, tá, mãe? A moto nunca vai chegar, tio. Nossa Senhora, mano. Olha isso, ó. O energético tá deixando eu correr pra caramba, ó. Olha isso. Vamos ver até onde que vai, mano. Só com o energético só, hein? Olha a distância. 140 por hora, tiozão. Olha. O efeito do energético passou lá. Passou. Vamos ver até onde a gente vai chegar, hein? Vambora, vambora. Ó. Chegamos bem, chegamos bem, hein? Mano, longe pra um caramba, velho. Vai falar que não. Longe pra um caramba. Gostei, gostei da bike. Bikezinha sem energético. Sem energético a gente já pega quase 70 por hora, tá ligado? Mano, ela é bonita, hein? Nossa Senhora. Primeira pessoa, como é que é? Aquele óculos, tá ligado? Aquele óculos de piloto de Fórmula 1. Não. De maratonista, tá ligado? Ó. A palavra pra cá, pá. Sinistro, velho. É, agora vamos lá. Vê esse véio do caralho. Vê o que ele vai querer que eu faça com bicicleta, irmão. Explodir postos com bicicleta, ele vai meter o louco, mano. Aí não. Aí ele vai querer que eu seja preso, mano. Ô, irmão. Oi. Vamos fazer uma disputinha aí, de corridinha aí, pô. Tá maluco? Na reta, na reta ali, ó. Quem ficar na reta ganha. Bora, na reta. Ah, mano, eu quero ir na loja. O que é que é? O que é? Lógico que não. Confia, pô. Vambora. Cinquinha, valendo 5 mil. Vambora. Bora, valendo 5 mil. Desdúvido, velho. O que é isso, pô? O que é que foi, irmão? É mais caro que essa moto aqui, também. Ah, meteu o louco aí, pô. O bike é devagar, pô. Ô, irmão. O que é, meu patrão? Bora, x1. Bora, x1 na reta? Quem pedala mais rápido? Ah, não, mas você vai ganhar, pô. Que ganhar? Que tão fácil que vai ganhar, caralho? Puxa, é minha aqui, ó. Mas essa bike aqui é merda, é muito pesada, pô. Ah, então vamos, então, hein. Valendo 5 mil? Não, 5 mil não tem dinheiro, não, pô. Valendo 1 mil, valendo 1 mil. Eu não tenho dinheiro, não. Você não tem nada? Tem. Que isso, cara? Não demorou, então. Vamos na reta aqui. Chega aí, chega aí. Calma aí. Ó, a parada vai ser a seguinte. A gente vai daqui até onde? Ah, não sei, pô. Até aquele negócio vermelho lá na frente? Aquele estacionamento lá, é? É. Bora, então. Então, calma aí, então. Deixa eu tomar água aqui que eu tô quase morrendo de sede. Toma a minha água aqui, ó. Olha a minha água. Talma aí, só tomar água aqui, que senão eu vou morrer de sede aqui, velho. Ó, mas você vai... Ó, deixa eu ir na frente, né, pô? Você tá com vantagem, eu acho, assim, né? Que vantagem o quê, pô? Essa bike aqui é de boa, mano. Confia. Ó, é bike que anda sozinho aqui, cara. Ó, lá no negócio vermelho, hein. 3, 2, 1, já. Olha a tabaque do cara, mano. Eu tô lá na frente já, velho. Eu vou voltar lá pra ajudar ele, velho. Vou voltar lá pra ajudar o cara lá, pô. Vamos lá, vamos lá. Vamos ajudar o cara lá, mano. Cadê ele? Ué, o efeito já acabou, já, mano. Cadê o cara, mano? Ó, ele fugiu ali, ó. Foi lá pra aquela garagem, velho. Ué, ué. Confia os caras ali, velho. Calma aí, deixa eu ir ali. E aí, mano, não foi não? Já voltei já, pô. Já voltou, meteu o louco, pô. Poxa, você é muito lento, pô. É, moto, é. Pode crer, pode crer, pô. Não, eu ganhei, pô. E aí, meu dinheiro aí, cadê? Tá safe, pô. Dinheiro, eu já fui lá e voltei, você tava aqui ainda, pô. Não, eu tava aqui já, né, pô. Pode crer, mano. Fala aí, fala aí. Tô de boa, o que você tá arrumando? Eu tô aqui treinando aquela bikezinha lá que eu acabei ganhando. Aí eu tô pegando o jeito aqui dela, já peguei já o jeito dela. Ah, mano, encontrei um cara de verde, velho. Ih, rapaz. Cuidado. Não, eu tô de boa, irmão, eu quero saber de você. Ah, eu tô de boa também, cara. Os que tinha que ir já se foi, tá ligado? É, mas você teve um problema aí, né, mano? Não, mas já foi resolvido, já. Tá de boa, já. Já, tem certeza? Cara, pelo que eu sei, sim. Só tinha dois lá e já se foi, já, os dois. Só quem sabe... Cara, tem certeza que esses caras de verde não é, mano, não é japonês? Ah, não. Tem que ser, pô. O cara falou lá na hora, pô. Pois é, mano, porque... Hã? Qual que é a chance desses caras aí ter pegado você, dado um sacode, mandado você pro hospital? Ah, é muito alto. Então, é o seguinte... Não, 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 calma, 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 calma. Tá, depois você me dá o toque aí, que eu vou ter que ir fazer um negócio agora aqui. Não é amanhã, não é mês que vem. Aqui tem um carro parado aqui, eu já até sei já quem é, já. Vai fazendo a sua fita aí, é nóis. Falou, falou. Falou, falou aí. Ouvindo um somzão aí, velho? Balçando a cabeça? É, lógico. Caramba. Deve estar maneiro aí, hein. Eu vou guardar aqui a bike aqui ou não? Tem que contar uma casa lá? Tá, vamos lá. Vai de bike mesmo, danado. É, vou guardar mesmo. Pega aí. Pega aí, vai. Pega aí com a bike, vai, tiozão. Caralho, é rápido aí. Você vai do caralho, mano. Vou passar por cima. Olha que troço do caralho, velho. Pô, é difícil fazer a curva aí com isso aqui, velho. E aí? Oi. Como é que tá? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo não, tá preparado? É, tava dando aquecida ali e já peguei o jeito já daquela bike ali. É, você vai precisar. Gostou da bike, pelo menos? Não, a bike é boa, a bike é boa. Menos mal, né? O que eu vou ter que fazer com essa bike aí? Então, antes da bike não vai ter que enguiçar o poço do cara lá, velho. Nossa, tem isso ainda, velho. Eu achei até que eu ia fazer com a bike, mas dá bem. Não, com a bike não, pô. Como é que você vai fazer isso com a bike? Não, não sei lá. Eu falei, dá bem, entendeu? O que você tem em mente pra fazer o bagulho lá? Cara, pra explodir um poço, velho. Tem duas coisas na minha cabeça. Um carro-bomba ou uma bomba pra explodir o local. Um carro-bomba ou uma bomba? É, é a única coisa que vem na minha cabeça. Eu dou um tiro no poço de gasolina lá e explode aquele talão. Porra, aí é chato, velho. Ele tá me ligando nessa discrama, velho. Fala. Aô, babão. Tranquilo? O que eu falava com você aí? Eu tô precisando de 23 mil fichas. Tem como? Ufa, rapaz. Agora... A gente não brinca, não, moço. Não, não. Sim, mas agora, agora, você é difícil, velho. Quanto você tem aí o máximo aí? Vou comprar tudo. Porque agora não dá mesmo. Agora não dá. Eu tô ocupadão mesmo. Ah, então, fico. Mas se for depois aí, eu acho que eu devo ter uns 10 a 15 ali já de boa. Prontinho. Não, ao que você estiver tranquilo, me ligam e manda mensagem. De boa, de boa, de boa. Falou. O cara de negócios, um porra. Não, o cara ligou pedindo ficha. 23 mil ficha. 23 mil ficha, porra. Tô te falando. É... Tá aqui aí. Eu acho que essas duas coisas pra explodir. O que você acha que é bom? É, acho que um carro bom é uma boa, né? Pode falar que foi um acidente, né? Exato, mas é a escada aí. Vim com o carro desgovernado ali, né? Exato, exatamente. Mas você tinha outra coisa em mente? Não, aí é com você, pô. Não, mas é aí que tá. Eu quero ser executado. É, dá pra ser. Não tem problema nenhum, entendeu? E tem que ser agora. Como é que você vai querer fazer isso aí? Com o carro desgovernado? Tá, primeiramente, a gente vai ter que arrumar um carro. Exatamente. É, então. Eu não vou pegar meu carro, nem você vai dar um carro, né? Não. Então a gente vai ter que achar um carro aí e roubar, né? É, então. Mas nós não, né? Se você estiver perto, você já vai embora, tá ligado? E eu vou ter que achar, né? É. Então faz o seguinte. Vamos entrar no carro aqui, né? Dá uma volta. Tá. Eu vou pegar a Paraty na garagem, aí ela fundiu o motor, né, velho? A Paraty fundiu o motor? É, você andou com o carro ontem. Não, pô, só que ela veio lá, que a gente tava. Caralho, mano. Pô, a pena pegou o carro já, meu. Eu nem dirigi, nem encostei no volante aquilo lá. Não mete o louco, não. Meu Deus do céu. Nem foi eu que tava no pilote ontem, não. Tô carro novo, né? Já tô pela risada. É, ele vai quebrar isso aí também, certeza. Meu Deus do céu, cara. Caraca, agora, agora ela virou o Winchester, pô, olha lá. De Winchester, aí, aí. Você limpou a mala dele ou tá com os bagulho aí? Cadê? Não, mete o louco não. Arraba a mala aqui, ó. Olha aí. Não tem nada aqui não, pô. Mete o louco. Só não pode ser pego. Ué. O que, o que? Deixar a mala aberta, pô. Eita, caralho, tio. Rapaz do céu, velho. Esse carro é sinistro, hein? Nossa senhora, mano. Ué, dá pra usar isso aqui, ó. Já era. Passa lá do lado e já joga uma. Deixa eu fechar essa porta aqui. Nossa senhora, esse carrão aqui dá, hein? Nossa, vou deixar ele pretão depois. Deixa eu guardar. Tem mais dois ali. Se a gente alugar um carro lá, sabe o que o seguro paga, ó? Ah, é boa, mas aí que tá. Você depois vai ter que pagar o registro, pô, né? Que você, entendeu? Que tem que dar uns registros lá, pra alugar. É, então, mas aí eu ponho o nome do... Aí sim. Aí então tá bom, então. É, eu dou meu nome pra responder outro. Seu trouxa do caralho, vambora. Então se deixar na frente, você passa por cima da mangueira? É... Com o carro. Eu falei outra coisa? Eu não sei. É, então eu tô te falando, hein, pô. Seu trouxa do caralho. Tá, a gente vai olhar qual carro. Qualquer carrinho, né? Uma baratinha. É, vê, é. Pode ser, pode ser. Aí a gente tem que checar com o carro, antes de botar o negócio. Você tem o C4? Bom, eu acho que vai ter um... Um roubo grande em algum momento aí, tá? Acho que tá, isso também pode facilitar pra... Do meu lado. Porque eu fui sequestrado agorinha mesmo, tá ligado? Sequestrado agora? Ah, agorinha, antes aí. Me levaram pra uma favela ali, que eu já conheço, né? Só porque eles falaram que eu cortei o cabelo, não me reconheceu. Mas tá de boa, aí me soltaram. Caralho, como que não conhece o cara feio igual a você? Meu Deus. Bom, mas você tá indo pra onde, caralho? Eu também não sei. Era pra ir pra loja de carro, mas ele... Meu Deus. Você tá indo ali pra minha loja ali? Faz sentido. É, ex-loja, né? 21 aqui. É, que já veio jogar 21. Entendi, entendi. É que eu me destreguei com a polícia lá, entendeu? Tá devendo? Não, não. Você não tá, não? Não, não. Quer dizer, além do coisa aqui atrás, não é ninguém. Faz sentido. Pô, esse carro é bonito, hein? Puta, que merda, viu, velho? Você vai chegar nele, pô. Vou explodir ele, velho? Depois que você me pagar. Mano, e esse carro aqui? Já não precisava nem de comprar, tá ligado? Mano, esse idoso, o cara é governador. Tá querendo que eu rouba aqui na frente dele, tio? Deixa eu ver aqui. Trancado, trancado, trancado. Deixa eu ver esse aqui como é que tá. Nossa, tá liberado, velho. E aí? Você que sabe. Você sabe onde que é a corrida? Aham, eu sei de que é. Puta que pariu, capro que pariu. Cheguei, cheguei, cheguei. Finge, finge que é alguma coisa. Acho que tem um carro de polícia fitando ali na frente, ali, ó. Ah, ela fez a curva lá, viu, viu? Tem que ter visão de águia, pô. Se não tiver... Calma, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou sair com esse carro aí mesmo, que se dane. O que você vai passar aqui? O ingresso, pô. Pra você ingressar na corrida, não. Tá, mas onde que é a corrida? Eu não sei. Então, é lá na pista do... Tá, tá. A gente se encontra lá, naquela pista lá em cima, né? Aham, é isso. Tá, tá. Se eu demorar um pouquinho, que a polícia tá embaçando, maldômei, desculpa. Vai lá. A polícia tá indo parar com esse punta aqui, com certeza, velho. Com certeza que isso aqui é bait da civil pra eu me pegar, mano. Não é qualquer coisa, eu falo que eu tô ali devolver, tá ligado? Vambora, vambora. Tranquilinho. Mano, não vem atrás, seu véi burro. Vambora, vambora por aqui, vambora por aqui. Vambora lá pegar a C4, colocar dentro, ir na direção do posto e explodir aquele posto todo, mano. Vambora. Tá, chegamos aqui. Aqui vai ser a corrida, mas antes, antes de correr, a gente tem que... Ei, antes de correr, eu tenho que fazer um treinozinho antes, né? Treino do quê? É, me jogar do carro. Não, pô, se você não se jogar. Como? Se eu parar aqui, dá tempo de eu correr? Não, 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 não. Vai dar merda se eu fizer isso aqui, velho. Eu acho que vai dar merda, mas eu vou tentar. Você acha que dá tempo de eu parar e correr? Dá tempo, velho. Dá tempo. Bora. Então é o seguinte, tá? Você que já tem um posto, qual o local mais certo de eu deixar? Lá no centro? No meizinho do posto, né? Ó, a tática é o seguinte, hein, mano. Vocês vão ficar do outro lado da rua mesmo e pegar, né? Vai ficar lá. Tá de boa, então. Ah, mano, isso vai dar merda, cara. Essa corrida aqui mesmo na reta? É, essa aí mesmo. Lembra do cinto quando... Não, lógico, né, pô, lógico. Quando eu parar, eu saio, tá? É, já. Vai lá. Ah, isso vai dar merda demais. Deixa eu marcar aquele posto. Cadê ele? Aquele posto é esse aqui, ó. Vocês sabem qual que é o posto, né? Tá, vou lá, hein. Fui. Meu Deus do céu, isso vai dar merda, velho. Isso vai dar merda. 300 segundos, 300 segundos. Deixa eu marcar onde que eu tenho que ir. Nessa marcação aí não. Sai, sai. Vambora, vambora, vambora. Marquei, marquei. Meu Deus do céu, 300 segundos, velho. Supere seus limites e quebre seus recordes. Eu vou quebrar meu recorde. Explodir um posto de gasolina. Vambora, vambora. O posto vai embora. O cara tem que reconhecer que nós é foda. Mano, esse véio, ele tá querendo me ferrar, velho. Eu tô achando que depois que eu explodir esse posto, ele vai me prender, velho. Esse grama desse governador trouxa. Vambora, vambora. Se estiver chegando perto, lá eu volto, hein. Se tiver alguma polícia também, lá eu volto, calma. Tuinho, por que você vai explodir o posto? É o seguinte, se você não viu os vídeos anteriores. Eu tomo conta agora do posto de gasolina. E o véio falou que esse posto de gasolina tá botando preço muito abaixo, entendeu? Tá 11h50 o posto ali, a gasolina. E o nosso é 12h98. Já foram tratadas as conversas, não quer conversar? Então o que a gente vai fazer? Vai dar um prejuízo neles, tá ligado? Vai se falar, mas por que você tá tomando conta de gasolina aí, não sei o quê? Vai ver os vídeos, irmão. Tá caindo aqui igual um trouxa, irmão. Quer pular a parada? Esse aqui veio a sério do início, mano. Começa a sério do início. Vai dar merda aqui, ó. Eles já tão freando, sabe que vai dar merda, cara. Mano, se tiver gente ali, já sabe. Vai embora também, velho. É aquele posto ali, ó. Ai, meu Deus do céu. Vambora, vambora, hein. Vambora, hein. Vambora. Ele passou direto, velho. Ele passou direto, esse velho trouxa, mano. Isso vai dar merda pra mim, tá, hein. Tá, hein. E agora, hein. 3, 2, 1. Vai. Vaza, vaza, vaza. Vaza, 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 vaza. Caralho, mano. Deu até uma crachada no meu jogo, tio. Deu até uma crachada, tio. Deixa eu ver o carro aqui. Mano, deu até uma crachada no meu jogo. O carro explodiu. Mas o posto não, velho. Olha isso, velho. O posto não explodiu, mano. Meu Deus, cara. Vou sair desse lugar aqui. Acho que tá instável ainda, hein. Essa parada tá instável. Mano, meu jogo crachou, tio. Na hora que eu fui correr, vocês viram aí, né. É, po, acho que aquele posto ali é feito de aço reforçado. Aço reforçado. Abre aí, po. Eu acho que... Se liberar o carro aí é maneiro, tá ligado? É que o trouxa tá me... Libera o carro pra me entrar, caralho. Pô, tá metendo o louco, esse velho do caralho, velho. Libera o carro aí, eu. Libera o carro. Tô achando que o trutor tá dentro do carro, caralho. Não, não. Falei que a chave tá com ele, po. E tua burra? Você tá aí dentro do carro e não fala que o cara não tá aí. Mas eu falei, po. Falou nada, velho. Ué, que doido. Pô, acho que esse posto é feito de aço reforçado aí. Não explodiu, não. Caralho, velho. Caralho. Mano, você já reprovou o primeiro teste, já, hein? Ué, ué, eu fiz o que dá, velho. Ué, ué, eu fiz o que dá, velho, esse cara. Ué, 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 eu fiz o que dá, botei ali, o negócio não foi. O que que ia fazer? Primeiro teste já tá reprovado, já, velho. Ah, mas aí, não tem o que fazer, pô. O cara fez um reforço muito alto nesse posto. É, então não vai ter que pensar em alguma coisa aí, pá. Pra dar um jeito nisso aí, velho. Se você tiver uma quadrada, eu dou um tiro ali. Ele explode aquele tanque lá do outro lado. Aí a gente talvez já dá um prejuízo nele. Hum, é, vamos partir pro segundo teste aí, né? É, o segundo teste. Vambora, vambora. Vamos lá, então. Meu Deus, o segundo teste vai dar ruim pro meu lado, tá? Esse ele vai provar nesse também. É, ele vai ter que continuar tentando até passar, pô. Tem outra opção. Tá, e esse outro teste aí é o quê? Então, esse outro teste a gente vai voltar lá pra casa agora. Vai envolver a bike lá. Ah, tá. Ah, meu Deus do céu. Ah, vai dar merda pro meu lado, velho. Vamos ver se ele está com as pernas boas. Entendi. Tá que pariu, vai dar merda, mano. Ah, não, velho. É, antes de se saber, eu vou dizer, é uma boa sorte pra você. Ah, meu Deus do céu, achei que era a polícia. Boa sorte, por quê? Ah, boa sorte. Ah, você vai descobrir logo. Que isso, só vamos dar de bicicleta, atleta. Vamos virar o Usain Bolt da bicicleta. Ah, vamos ver, vamos ver, vamos ver. O que é que eu vou vender pra essa desgrama, ok? Provavelmente eu vou vender alguma coisa, velho. Eu tenho certeza isso, velho. Não vou ficar andando pra lá e pra cá de bicicleta, velho. Calma aí, vem pra cá. Eu tenho que guardar as fichas aqui, calma aí. Guarda aí. Ah, não mete o louco, mano. Olha o que tem dentro dessa parada, velho. Ah, não, mano. Vamos botar pra vender essas merda aí, certamente, velho. Ah, que isso, cara. Isso aqui vai dar uma merda. Você quer que eu faça isso aqui com bicicleta? É, esse é o seu primeiro teste. Nossa senhora, cara. Dá pra uma luta com moto, imagina, com bicicleta. É, boa sorte, por isso que eu disse. Esse é o seu teste. Meu Deus do céu, cara. Ó, tá escutando? Ó, sirene. Já, é pra eu me pegar, já, pô. Eu vou me entregar, tá louco, cara. Nossa senhora, velho. Levanta as mãos, já. Não tá aqui, pariu. Eu vou falar, não. Não, o cara, o governador vai me dar uma bala. Mano, vou falar, não. Que se dane, tio. Ó, aqui. E acho que tem um perto, viu. Ó, é bem cheio aí, gente. Não tem nada aqui, ó. Eles não podem entrar aqui, tá tranquilo. Então, vamos passar na rua de trás aí, pelo jeito, ó. Tá. Pega aqui. Eita, pô, passou ali mesmo. Ó, ó, ó. Nossa, boa sorte, viu. Caraca, não é o incentivo? Nossa senhora. Eu acho que eu tô ferrado um pouquinho, né? Boa sorte. Meu Deus do céu, cara. Ó a rota. Tá, encontro vocês aqui há alguns meses fora da cadeia ali, tá bom? Pega aqui, pega aqui. Isso aí é... Vai precisar disso aqui, ó. O que que é isso aí, mano? Pô, vem pra cá, lixo. Puta que pariu, mano. Eu vou ser preso, velho. É bom pra deixar ser forte, ó. Vai, vai, vai. Tem espaço na mochila aí, ó. Pô. Aí, ó. Nossa senhora. Daqui a pouco eu vou tomar um. Então, a parada é o seguinte, ó. A gente vai te seguindo pra te dar um apoio moral, certo? É lógico, né? Só isso. Não, a parada é o seguinte, pô. Se a polícia for parar, ela vai parar um carro preto lacrado ou vai parar a bicicleta, pô? Aí você tem um ponto. Entendeu? Mas, por ver, eu acho que com essas coisas que eu tô aqui, eles vão querer me parar, mas tá bom. Vamos lá. Talvez, é, vamos lá, vamos lá. Não tem o que fazer, né? É que você tá querendo muito dinheiro, né? Vamos lá. É, então. Joga bom. Tá, é o seguinte, é... Vai lá pro carro. Pega o carro aí. Não, eu vou pegar, pô. A parada é o seguinte, velho. Você quer... Você quer pegar um rádio? É bom, hein. Vou pegar um carro aqui. Caralho, mano. Tá ali na frente, ali. Pô, é... Ah, meu Deus do céu, cara. Meu Deus, eu vou me enferrar, velho. Vai ver que você se aprisou. O que eu já tá querendo me pegar já, velho. Ah, deixa eu pegar. Ah, eu tenho rádio. Falta a rádio... É... 256 aí. Testando, testando. Teste, teste. Aí, eu vi. Tantantã. Vamos embora. Ai, meu Deus do céu, cara. Cês tá entendendo que de... De moto. Eu quase fui pego. Vamos ver isso aqui. Vai dar merda, vai dar merda. Já tô vendo já. Sexta-feira aí, é a hora que eu vou ser preso. Vamos embora. Já tem uma aqui pra entregar. Fechou. Antes de cada entrega, eu vou tomar aquele energético, tá ligado? Nada. É um pouquinho longe. É um mesmo. Não, nenhum policial vai parar a bicicleta, pô. Deus me ajude. É impossível. Meu Deus. Meu Deus. Caralho. Qual a chance disso aqui dar certo, mano? Nenhuma. Cara, onde eu vou tem polícia, cara. Parece um sinal. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Ah, chegando. Primeiro ponto. Primeiro ponto. Vai dar merda. Vai dar merda já. Vamos embora. Pensa assim, mano. Não tem ninguém aqui pra te cagotar, velho. Relaxa. Tem não. Tem não, pô. Tem não, tem não. Lógico que eu já vou tomar energético. Quando eu vender, eu já vende a dente. Nossa, meu. Vai dar merda. Vai não, pô. Vai não, pô. Vai não, relaxa. Caralho que não, tio. Vou tomar já. O pior do caso, você vai ter que dar fogo de ver pra polícia de bicicleta. Bora, vambora, vambora. Toma aqui, toma aqui, irmão. 100x9, 100x9, vai. 100x9, vai. 100x9. Não é de louco não, velho. Tem ninguém olhando aqui, pô. Aí, caralho. De boa. Aí, pô. Falei pra você aí. A primeira foi, hein. Vambora. Não é lugar fácil, né, chão. A primeira foi de boa. Sem ninguém, pá. Ih, já tem mais duas. Ih, caralho. Porra, tá mandando eu voltar, velho. Calma aí. Exercício, é bom. Tem que voltar. Puta merda. Capacidade? No meio? Não, não. Ali atrás, ali. Onde já passou, já. A chance de dar merda agora. Tá que pariu. Vamos voltar, vamos voltar, hein. Esse não apitou, não. Esse não apitou, não. Vambora. Ainda bem, ainda bem. O bom desse aqui, o bom desse aqui que eu já tô do lado, já, né. Só me tacar lá dentro. Puta que pariu, mano. É menos esforço pra polícia, mano. É, desgrama do caramba. Já vou tomar logo o meu energético aqui, tá ligado? Por favor, não tem ninguém aqui. Como que alguém vai caguetar aqui? Vai, vai. Ninguém vai caguetar aqui, não. Me dá isso aqui. Toma, me dá aqui, de boa. Sem caguetar, sem caguetar. Isso aí, boa. Aí, nunca aguentou, não. Bora, vambora. Tá indo, já estamos com 12 mil aqui. 12 mil. Ih, cara, vai dar sorte, mano. Porra, duas de novo, cara? Tá de brincadeira comigo, mesmo lugar, mano. Ah, que isso, cara? Eu vou ficar parando pra caguetar, igual um idiota, mano. Cara, deve ser brincadeira, mas dá naquele mesmo lugar pedir um de novo. Medo, o cara tá de cima aí, velho. Porra, raja a perna, velho. Eu tô cansando da minha perna aqui já, velho. Vou ficar igual Roberto Carlos. Vai, vai. Puta que pariu, velho. Vambora, vambora. Sai voar da amante, que lá vem minha mulher. Vou empurrando meu carrinho de pipoca. Vambora, me batendo no sininho pra chamar a mulherada. Ela da minha pipoca. Tem da doce, tem salgada. Bom, aqui não adianta nem tomar energético, cara. Porque eu vou correr nessa barreira aqui, eu caio lá embaixo, tá ligado? Já vou chegar a vender e ir pra cá do caralho, tiozão. Aquele governador lá, ele limpa meu nome depois, se eu for preso também. Vai pra cá do caralho, tiozão. Vou vender, vou vender aqui. Ah, vai dar merda, vai dar merda. Aqui tá cheio de caguetar, vai ter cheio de caguetar, ó. Ó, 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 ó. X9, X9. Cadê o X9? Uh, não tá tendo X9, hein? Tô gostando, já é o terceiro, hein, tio. Quanto, quanto dinheiro? 15 mil, pá. Tem coisa pra caralho pra vender ainda, tipo, ó, vão descer. Tranquilo, sem caguetar, gente. Cara, é tão fácil isso aí, velho. É, tá, mas você viu, né? É 20 minutos só pra fazer essas três aí que a gente já fez, mas tá de boa. Puta que pariu, deu merda, deu merda, deu merda, deu merda. Esse aí é perigoso, pô. É, vambora, vambora. Meu Deus do céu, vai dar ruim eu abrir polícia aqui agora, velho. Ah, não, vou ser preso, velho. Ai, vai, 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 vai. Ai, ai, lascou, hein. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Meu Deus do céu, cara. Me dá um energético. Ah, vamos na avenida aqui, vamos ver, vamos ver o que vira. Nossa, tô mais energético aqui agora. Nossa, eu tô todo mundo contorcendo aqui agora, velho. Eu vou pegar essa estrada de barra aqui, sempre. Onde é que deu a próxima entrega, pra você? Cara, calma que eu vou fugir primeiro, calma aí. Vou sair desse lugar aqui. Oh, onde que deu a outra entrega? Calma, pô, tô tomando a parada, caralho. Tava tomando energético. Deixa eu sair daqui de perto aqui, calma. Vaza, 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 vaza. Vambora por aqui, vambora por aqui. Vambora, vambora. A polícia vai vir, a polícia vai vir, tio. Vamos pegar esse caminho de barro aqui e é GG, tá ligado? Camisinha de barro, tranquilinho. Os trouxas passam lá do outro lado a mil. Tranquilo. Já tem um lugar pra entregar de novo, tá ligado? Agora que não vem a polícia. Tem uma polícia na minha frente aqui, ele acabou de vender. Calma aí. Ela tá metendo o pé lá, ó. Eu tô passando perto do Ronaldo Tirar a Carteira aqui. Caralho, doidão. Quase que ela me pega vendendo, velho. Quase, quase, quase. Só acho que o X9 não te entregou, né, velho? Sorte, senão eu tinha pegado aqui. Pô, mas você falou que tava embaçado o X9. Tá mó suave, pô. Nunca foi tão fácil. Essa moto aí é bonita, hein? Será que já tem dona essa moto? É, bom levar. Se não chega ladrão aí, pega só. Dona, eu não sei se tem mais multa. Com certeza tem. Ah, certamente. Deve ter multa isso aí. Bom trabalho pros senhores aí, hein? Obrigado, bom dia, hein? Bom dia. Acabei de dar um papo com a polícia ali e dar um bom dia pra ele. Tá de boa, tá de boa. Ah, tem que agir naturalmente, né? Mas esse X9 tá por aí sim, calma. Tem que entregar mais um. Onde eu tenho que ir, mano? Isso aqui é no teatro, teatro. Uhum, a polícia tá aqui na praça, que tal. Tá legal, tá legal. Tô indo pro teatro aí. Puta, que pariu, tá a polícia lá atrás, lá, velho. Meu Deus, como é que eu não afirro? Vou ver, eu vou dar um jeito, calma, calma. Nada de merda isso aqui, velho. A polícia vai parar um cara de coisa, tá ligado? Não faz nenhum sentido, tá ligado? Mas vamos indo, vamos indo. Cara, você já tá na fuga, velho? Não, não. Eu tô de boa. Eu tô te seguindo, velho. Deixa ela seguir, eu tô de boa. Falou nada? Eles tão me seguindo aqui, mano. Opa. Isso, que bike é? Ah, isso aqui é... Ah, a Twister 2000. Caraca, velho, você tá... Twister 2000, essa daqui, ó. É você que tem uma perna de ferro, ou essa bike ela tá demais? É que a bike é fibra de carbono. Ah, é perna de ferro ou motorzinho na bunda, né? Nada, é fibra de carbono, essa aqui, pô. Ah, tá. Essa é motorizada, não, né? Não, não, não. Essa aqui não. Não tem nenhum motor aqui, não. É só pedalada mesmo. Tá louco, hein. Vou comprar uma dessa. Eu tô muito sedentária, eu tô andando de bicicleta, aí, pô. Você é uns 500, conta. Essa bike aqui não, foi de 22.500. Que isso? Você vai até sair daqui, hein? Não tem diferença aí, não. Valeu. Vai de perto, vai. Caralho. Calma, tem que ter... Tem que ter sangue frio ali, velho. Calma. Eles estão metendo o louco. Caralho, vai que chegou a 120 por hora. Sabendo que chegou a 140. Mano, olha onde que eu tenho que entregar, guys. Na moral, se vocês não derem like nisso aqui, cara. Pô, eu tô, na moral, tem uma hora e meia da bicicleta. Eu vi que se eles quisessem me pegar, eles iam te ligar da sirene também, né? É, isso é verdade. Como é? Queria te falar, ninguém vai atrás da bicicleta, velho. Exato, exato. Só vai daqui uns três dias, ela vai. Daqui uns três dias, ela vai. Puta que pariu, deu ruim aqui de novo, cara. Puta que pariu, corre, 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 corre. Mano, eu acho que agora vai dar merda, velho. Eu tomei um energético aqui, mas vai embora. Eu vou pegar o outro lado, tá? Vou descer aqui e virar à direita. Nossa senhora, vai dar ruim. Você vai pegar pra rodovia? É. Corre, carai, corre, carai. Não pode vir aqui, não. Corre, corre, corre. Nossa, eu tirei o fino. Tira o fino. Como eu tiro o fino assim? Mano, eu tirei o fino aqui. O quê? Bateu? Quase. Nossa senhora, corre, 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 corre. Você vai sentir da ansiedade? Não, o contrário. Aquele mesmo lugar que a gente fez o caminho pra vir pra cá. Ah, você vai por baixo aí? É. Pro norte? Cara, se vir polícia dessa contramão aqui, eu vou ficar doido, velho. Por favor, não vem não, não vem não. Tranquilinho, tranquilinho. Deu merda! Deu merda! Que, polícia? Puta que pariu! Acho que eu pulei, velho! A bike não parou, doidão! Nossa senhora, velho! Nossa! Tomara que ele ache, velho! Eu mandei a localização onde eu tava. Eles vão ver aquela cerca quebrada e por cima, velho. Mano, alguém chegou aqui, velho! Alguém chegou aqui de carro, eu ouvi! Deu uma freada. Olha o tempo, mano. Eu tô aqui há mais de 40 minutos, filho. 40! Você tem ideia? Tô 40 minutos aqui desacordado nesse lugar, velho? Ô, não tem uma parada aqui? É uma configuração que eu consigo ver de terceira pessoa quando eu tô caído? É eles, é eles, é eles que chegaram aqui, mano! Calma, calma, calma. É câmera, é isso? Não fiz, mano. Nossa senão é arranca, ele joga no mar, pra saber, ó. Meu Deus do céu, cara. Cadê, mano? Mira. Corta. Exibição de jogador. Não vai pra luz não, que você me deve, caralho. É do caralho, era melhor morrer, velho. É do inferno, mano. Melhor eu morrer. Cadê esse desgrama, velho? Teve um 33 milhão, velho. Caralho, daquela porrada que eu dei, eu acho que eu vou ficar igual um Hulk, velho. Vou ficar engessado igual um gorila, tá ligado, filho? Deixa a porta, ele vai estar lá. Pô, leve ele pra trás daquela árvore ali. Ih, que porra é essa aí, irmão? Que negócio é levar pra trás de árvore aí, irmão? Mete o louco não, tio. Nossa senhora, que bicho pesado. Olha, na frente lá. Olha, como é, tio? Caralho, que bicho pesado. Porra, olha a minha bike, a minha bike. Mano, que isso? É o carro ligando, que susto. Polícia vinha, agora eu carregando, agora deu ruim. Mano, olha a altura que eu caí com a bike, tiozão. Será que caiu da onde essa porra? Nossa senhora, velho. Meu Deus. Eu chego aqui atrás, sou trouxa. Ele vai tirar acho que tudo que eu tenho, tá ligado? Eles vão retirar tudo que eu tenho de ilegal pra me levar, mano. Ai, caralho, velho. Consegui, consegui aí, ó. Consegui deixar a câmera em terceira pessoa quando tá caída, ó. Ah, caralho, velho. Que merda esse trouxa do caralho, doidão. Olha isso, velho. Mano, eu caí muito alto, velho. Muito, muito alto, mano. Vou esperar que o Samu chegar, tio. Ele tá chamando ali, tá chamando ali. Boa, boa, inteligente. Boa. Vem de moto, seu trouxa. Meu Deus do céu, cara. Demora uma eternidade pra vir de moto, cara. Porra, dá um tapa nele aí, governador. Porra. Ele tá lá, a bicicleta aqui deve ter caído. É, é, é. Tô todo quebrado. Tô todo quebrado. Se eles chegaram aqui depois que ele tinha se acidentado? Meu Deus, eu tô todo quebrado. Tô todo quebrado, irmão. A gente tá passando de carro aqui. Nossa, eu vou ter que tá ligado. Quando ele me coisar aqui, eu vou ficar deitado já. Vou passar um rádio aqui, vou solicitar uma unidade. Agradeço aos senhores por terem prestado esse apoio aí, o cidadão. Eu tô todo quebrado. Não fica tranquilo que a gente chegou aqui e a gente tem uma unidade médica chegando aqui. Eu tô todo quebrado, todo quebrado. Como que é seu nome? Ah, eu tô eu. Tá bom, só aguarda um pouquinho aqui. Ah, eu tô todo quebrado, senhor. Sabe essa montanha aí, senhor? Vim lá de cima até aqui cair. Caralho, como é que tá ligado? Com essa bike aí, ó. Rapaz, o negócio foi sério isso. Nossa, tá todo quebrado aqui, doutor. Me leva no colo. Tô quebrado? Vamos lá, vou pegar o senhor aqui, tá? Ah, tá doendo em tudo, tudo. Ele tava desacordado. Nossa senhora. Vou pegar ele aqui na ambulância. Ah, esse chão tá muito quente. Ah, minhas costas. Calma, calma. Ah, tá queimando minhas costas. Ah, 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 ah. Sombra, 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 sombra. Ah, aqui vai melhorar. Abra a porta aí. Abra a porta, abre a porta. Pede, pede pro amigo dele levar aí. É que essa bicicleta é com 200 mil. Nossa. Informa a via rádio aí que a gente tá retornando. Vai, vai, vai. Tá bom. Nossa, doutor, me enche de gesso, doutor. Eu tô todo quebrado, doutor. Ficar com o hospital, tô ferido aqui. Uma coisa boa. Eu não vou ter que fazer essa merda de novo. Eu tô cedo, velho. Tô todo quebrado, tio. Nossa, eu preciso de muito gesso, senhor. Você tava na bicicleta em cima do morro? Como é que foi isso? Eu caí lá de cima, porque essa bicicleta é muito rápida. Aí eu fui frear e o freio quebrou. Aí eu desci lá de cima, quicando lá de cima. Caralho. 200 mil numa bike, eu consegui quebrar. É, então tomara e ainda bem que tem inseguro, né, senhor? O senhor tem inseguro? É, então. Ainda bem que o pessoal tava passando na hora. Então segurei a gente aqui. O senhor vai ficar bem, tá na bicicleta de novo. Ai, não andamos tudo, senão vai quebrar minhas costas mais ainda. Tá amarrado aí, o senhor tá amarrado. É, o quê? A gente tem amarrou aí direitinho pra não cair. É, mas dói, né, doutor? Só quicando com o carro aí. Olha, vai vendo, vai vendo aí. E os bombeiros levando nós, de novo. Ah, que isso, cara? Não sai do hospital mais, mano. Que descrama, velho. Ai, 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 minhas costas. Ai, 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 ai. Um pouco calma aqui, devagarzinho. Ai, ai, ai. Dá uma morfina pra ele aí. É, eu, é eu. Caiu, disse, conhece? Você não conhece ele? Nossa senhora, eu tinha que vir em 48 horas. Eu tinha 48 horas pra voltar, voltei. Eu não consegui nessa sala mais reservada. Não, tem todo quebrado. Eu não queria que eu... Consegue deitar isso, eu tenho? Ai, isso. Ai, minhas costas, hein. Quebrei tudo, doutor. Perna, abraço. Será que eu quebrei essa parte de baixo onde você tá mexendo, hein, doutor? Ai, tomara que não. Tá meio torto, viu? Ah, normal. Pra esquerda ou pra direita, hein? Não, eu tô falando do pé, senhor. Ai, meu pé tá um pouco pra esquerda. Ai, meu pé é mais pra esquerda ou mais pra direita? Meu pé é reto. Sempre foi assim? Eu sou curupira. Curupira, então. Me lembro que o senhor tá bem humorado, então acho que não tá doendo tanto. Não, tá, não. É ripa não chorar, doutor. Tá. Pega ali o anestesia ali. Nossa, aquilo ali tudo quebrado é a minha foto ali, ali em cima? É, então. O exame já tá dizendo ali um pouco que não tá muito legal. Que isso? Tá sugando o que aí? Tô fazendo um corte aqui, ó. Eita! Nossa, quantos anos de gesso, doutor? Rapaz, vai ser um bocado. E vocês já ficam um pouco sem andar de bicicleta aí. Vai ter que fazer a tua prioridade. Nossa, tá bem. Isso vai me dar uma boa notícia hoje. Vai levantar peso. Só um... Nossa, eu não vou poder fazer nada, né? Durante um bom tempo, né? Infelizmente. Ah, não. Pra mim é felizmente. Infelizmente. Muito repouso aí, viu? Pra mim é felizmente. Vou ver aqui na perna aqui agora. Eu não queria cair de bicicleta não, mas... Já que eu tô vivo, isso vai me ajudar um pouco. Você tem que estar trabalhando em algum local? É o quê? É que eu faço algumas coisas aí perigosas aí. Isso aí vai me ajudar um pouco. Pelo menos uma delas, isso já vai deixar de fazer. Ah, exato. E andar também, né? Andar não é perigo. Essa cidade tá perigosa até andar. O que é isso? Mas o que você tá fazendo aí? Tá sugando com a boca o sangue? O que é isso, cara? Ah, sim. Coisas que tem duas rodas não é comigo, não. Entendi. Eu tenho que voltar pra um carro. Não, mas de carro eu não bato. O problema é que a bicicleta é um pouco rápida. Com cuidado aí, que a qualquer momento eu acho que ele vai se desfazer. Ai, me ajuda, me ajuda. Ai, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Ai, 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 ai. Peguei, peguei. Opa. Vou colocar o senhor aqui só pra botar uma medicação na veia aqui. Ai. Permissão. Ai, ai, meus costas, tudo quebrado. Caramba, parece essa pessoa que eu conheço, que é policial. Parece? É. Você conhece muita gente, deixa eu ver. Aquele mascarado, parece uma pessoa que eu conheço. Você conhece muita gente. Pareceu um russo, né, mano, ali? Ai, ai. Pronto, cara. Nossa senhora. Só me acompanhar aqui. O que é isso? Ai, ai, ai. Nossa, dói muito. Vai dar umas coceiras, sabe, né? Sim, sim. Meu Deus, olha como é que eu tô, cara. Tô todo quebrado, velho. Nossa, sagarinha. Ai, ai. Nossa, eu tô muito obrigado. Não sei nem como é que eu tô vivo aqui. Só faltou uma barra aqui. Graças a Deus. Nossa senhora. Ainda bem que o senhor, ele sou um salvador da pátria, senhor. É, graças a Deus. Ih, aquilo ali é bandido, senhor. Tudo ótimo. É bandido? Positivo. Esse aí já tá completo. Tá meio mal indo aí, mas quebrou muito os ossos. Quantos anos com isso aqui, doutor? Vai ser uns 15 dias, viu? 15 dias aí. 15 dias? É. Nossa senhora. Tem que voltar aqui pra gente ver como é que tá a situação. A depender, fica mais. Se tiver tudo bom, pode tirar. Entendi, entendi. O subtenente pode dar um relatório aqui pro governador, tá? Mas contamina o hospital. O teu quarto não topa internar ele, não? Tem não, tem não, tem não. É melhor ficar em casa. Então, 5 dias internado? Tem um monte de maca aqui, se quiser ficar. Não, não. Vamos pegar a doença aí nesse lugar. Tá dando bem, né? Tem um monte de gente porca aí nesse lugar, aqui toda hora tem gente. Oi? Não entendi isso, cara. É o que, senhor? Não entendi isso. Você falou o que? Não, chega um monte de gente porca aí, aí pega a doença, entendeu? Fica aqui. Entendi. Sim, é só hospitalar, né? Vou trazer o carro aqui, mano. Tá, tá. Vou esperar aqui. É, pai. Fala lá, chofer. Vai caminhando, então, já que eu sou suficiado. Não, não, não. Você precisa de uma varinha ali pra ficar coçando aí as partes. É, não quero varinha nenhuma pra eu não coçar, não. É, tranquilo. Quer não? Nossa, aquele cara que chegou ali deve ser muito bom de piloto aí, hein? É, ele fez o curso ontem. Fez o curso ontem? Dá pra ver que acabou de quebrar ali a pilastra, não? É o Tenente. É o Tenente. Fala baixo. É o Tenente? Eu vou falar pra ele que você xingou ele. Eu vou falar. Eu vou falar. Fala baixo, fala baixo, fala baixo. Ô, seu Tenente. Ele tava te elogiando aqui, falando que o senhor é muito bom de piloto. É, eu acho que não vai perguntar. É, muito bom. Ele é muito bom, ele falou. Tá doendo muito? Imagina. Abre a porta pra mim. Eu não. Mas você tem que entrar num carro aí, né? Mas o outro lá não abre a porta não? Eu tô todo quebrado, ele falou. Meu Deus do céu, velho. Vou fazer o que aconteceu, cara. É o seguinte, eu terminei de vender lá em cima. Aí eu saí e pudei uma pedalada. Eu acho que quebrou o freio. Porque eu fui fazer a curva. E ela não fez, eu fui reto. Só que não pegou muita oportunidade de gastar os preços. Cara, eu vou falar que você deu sorte que a gente já tava desistindo já, velho. Meu Deus, cara. Eu falei, mano, eu falei pra esses idiotas que... Idiota não. Mati você na minha mente, entendeu? Entendeu? Eu falei, pô, eu falei pra esses caras aí onde eu tava, tá ligado? Aí vocês podiam pensar... Não quer terminar aí no meu almei, não? Lá na ponte? É o que? Não, não. Nossa senhora, velho. Não é agora. Que eu não posso, velho. Quinze dias agora. Quinze dias é o caceta. É, o médico falou quinze dias, não tem o que fazer. Não, o médico nada, eu mando no médico. Você não, vou recuperar a capa. É coisa que eu vou fazer, eu tô todo quebrado, porra. Eu não consigo nem mexer. Você vira? Eu tô uma base de drogas aqui, velho. Não dá pra mexer. Se você começar a enrolar o termite, vaibrar. Depois disso aqui, eu tenho que dormir muito agora. Nossa senhora. Que isso. O último teste vai ficar pra depois, então. Não é, depois a gente faz esse negócio. Pô, mas sabe o que acontece? Não tem último teste mais. Vai ter que começar do começo, porque primeiro, você não conseguiu estourar a bomba. Não é, a culpa é minha, né? Você não conseguiu vender as paradas e me entregar. Não, não, eu entreguei. Vocês que jogaram fora. Não, não entregou nada. Não, não entregou nada. Tava comigo. Vocês tiraram, vocês falaram e botaram no canto. Não, não, não. Ué, ué, vocês que botaram a mão na tarde com vocês, velho. É, amanhã eu tô aí. Amanhã o médico vai ficar bravo, hein? Amanhã o caralho, tiozão. Vai por causa do caralho que eu vou vir amanhã. Meu Deus, cara. Perto desses caras eu só me ferro, mano. Não dá, não, velho. Cara, daqui a pouco eu vou morrer, velho. Então é isso aí, mãe. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. Agora eu tenho que deitar na minha cama aqui, porque senão eu vou morrer, mano. Fui. Tchau, tchau, tchau.